Levante as duas mãos para o céu, levante, levante, Deus está preparando algo bom para você hoje aqui, eu nunca vi o Senhor do Senhor de ninguém, de uma vasinha para casa, eu nunca vi, eu nunca vi Deus, levando a túnica dos céus, era diferente da túnica de nós donos, porque a túnica de escravo, de servo, era pequena, curta, para dar facilidade para o trabalho, e quando José tem a túnica grande, o pai dizia a José, por você obedecer, você vai ter privilégios, que o desobediente nunca vai ter, oh glória a Deus, por você obedecer a Deus, Deus vai te dar privilégios, o que o desobediente nunca vai ter, é por isso que Neville te olha de torro, olha torto para você, é por isso que Floridal não gosta de você, porque Deus te deu privilégios, Deus te deu o melhor, você sempre vai me chamar para adorar por favor, Deus te deu o melhor, José agora tem o melhor, José agora é envelhado pelos seus irmãos, o pai de José, o Jacob, deixava assim para o José em casa, no conforto dos seus irmãos, e os irmãos, e os irmãos de José, iam para o campo trabalhar pesado, e agora eles estão, pastoreando almeias, e o Jacob, vai dizer, vai ao campo, e vê como estão os seus irmãos, e os irmãos de José, e os irmãos de José, e os irmãos de José, trama o mal contra ele, decide jogar José na cisterna, e quando pega o homem, e o lança nas cisternas, a primeira coisa que tiraram de José, foi ver, a púmica, arrancaram a púmica de José, achando eles, que tirando a púmica de José, tiraram os direitos que o pai deu, achando eles, que arrancou a púmica, arrancava o direito de Deus, pode ser o que for de você, nunca vai tirar o direito que Deus te deu, do pai te deu, vai tramar o mal contra você, mas nunca vai tirar o direito de adorar, o direito de exaltar, o direito de magnificar, mesmo com o cunho o direito de exaltar, 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 o direito de ex Se você é, se você é, adorador não depende de nada para ele. Tirou a tucca de José. Depois o venderam com preço de escravos. Levaram José para o exército. Achando eles, que levando José para distante, ia afastar José do pago. Não, não, não. Aí o texto diz que o Senhor era com José. Ou seja, para onde José fosse, o Senhor era com ele. Não dependia de local que ele estava para o Senhor abençoar José. O Senhor estava lado a lado como eu. A bênção do Senhor não vai parar aonde você está. Se você for para a direita, a bênção do Senhor vai com você. Se você for para a esquerda, a bênção do Senhor vai estar com você. Se você for, a bênção do Senhor sempre vai estar lhe acompanhando. Melhor, Deus sempre vai preparar alguém para cuidar de você. Aonde você estiver. Se preocupa não, minha filha. Deus vai enviar alguém nesse momento difícil para cuidar de você. Para tratar de você. Não é o lugar onde você está. Não é o lugar onde você está. E você vai cuidar de você. Ei, quando José chegou, Deus preparou o motivado para cuidar de mim. Deus sempre vai preparar alguém para cuidar de você. Aonde? Você. Você lembra de Elias? Antes que Elias chegar no perito, Deus preparou o corpo para alimentar ele. Antes que Elias chegar no perito, Deus preparou a viúva para cuidar dele. Deus sempre vai cuidar de você. Deus sempre vai cuidar de você. Você lembra de Eliseu? Deus preparou a família para cuidar de Eliseu. Deus vai preparar alguém para velar de você. Para você não se sentir só no meio dessa dificuldade que você está amando. Quem está recebendo essa palavra, levante-se a mão do céu, por favor. Levante-se a mão do céu, por favor. Você vai ser enviado. Mas antes de você chegar, Deus vai chegar primeiro para preparar o caminho para você. José agora está governando a casa de Poderfar. Poderfar gostou do menino. E entregou a chave da sua casa na mão. José agora está dominando a casa de Poderfar. O jovem agora se dedicou. Fez prosperar a casa de Poderfar. Por quê? Porque aonde José tocava, Deus abençoava. Deus abençoava. Porque a benção estava com José. Aí Deus abençoou mais ainda a casa de José. A casa de Poderfar, perdão. E quando uma mulher de Poderfar, observou o velho menino, serviu o menino. Mas ele não cedeu. Ele não se lançou. E mais uma vez. Olha aqui, olha aqui. E mais uma vez. Uma peça fica atrás. Perceba que na primeira vez, o que ficou na mão dos irmãos de José foi o quê? Foi o quê? Que está ligado com ele. Foi o quê? A cita. Primeira vez. O que ficou na mão dos irmãos de José foi o quê? Agora a segunda vez. José perde a roupa de morton. E fica na mão de quem? Fica na mão de quem? A mulher. A primeira vez, os irmãos de José pegaram a túnica e entregam na mão de quem? De quem? De Jacó. Do pai. De José. Segundo. A mulher de Poderfar. Pega a roupa de morton. E entrega para quem? Poderfar. Entendeu, não? Vamos procurá-la com o perfeito. Vamos procurar alguma coisa. Vai tirar de você. Vai tentar lhe acusar. Mas Deus sempre vai lhe defender. Deus sempre vai, vai doer. Mas vai valer a pena lá na frente. Vai chorar. Mas vai valer a pena. Ah, não. Levante a mão para adorar. Quem está no cu do aí. Você pode até chorar pela perda. Mas vai valer. Ah, levante a mão para adorar. Quem está no cu do. Ah, não. Você vai chorar. Mas Deus vai mostrar. No final de tudo. Que valeu a pena. Você perder a túnica. Valeu a pena. Você perder. A roupa de morton. Mas o que você não perdeu. Foi a fidelidade. A fidelidade. A fidelidade. Dói, mas vou ter que dizer umas verdades aqui. Se for preciso você sofrer. Sopra. Mas não seta. Se for preciso chorar. Chora. Mas não seta. Se for possível. Se rasteja. Para começar de novo. Se rasteja. Mas não seta. Não seta. Me dá brincadeira aí. Hein? Não, 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 não. Glória a Deus. Vai doer. Mas vai valer a pena. Tem crente que estão aqui. Não está entendendo nada. Mas Senhor. Porque essa prova. Mas Senhor. Porque essa luta. Mas Senhor. Porque essa luta. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Porque o que eu faço agora. O Senhor vai entender. Mas amanhã. Amanhã. Vai entender. Porque a prova. Porque a luta. Vai entender. Vai entender. Vai entender. For. Pro. É vai. Foi a prisão. É mais José Inocente É mais inocente Não fez nada Mas foi calumado Não cedeu Mas foi calumado Foi preso José viu Cuda a pisar Passam os dias O carceleiro Viu que José tinha coisa diferente Disse José Eu percebi que você É diferente dos outros presos Sim senhor É O senhor viu Não precisou José abrir a boca E dizer quem ele era Não precisou José abrir a boca Para dizer que Deus era com ele Não precisou do céu abrir a boca Para dizer que a beijo de Deus Estava sobre ele Encercaram de José Vira o enjo José Vai ter que ver Que Deus é na sua vida Vai ter que ver Que Deus é com você Vai ter que enxergar Porque faz Assim que o menino Em novo é Cristo Continua a desempenha Você tem coisa diferente E o José Assim que entrou na prisão O carceleiro disse Toma chave Você é de Já entendeu aqui Já entendeu aí O carceleiro disse Eu vi Que você é diferente Mesmo nessa calúnia Você vai se diferenciar Dos outros O senhor é com você Vai te defender Vai ter que ver Vai ter que enxergar E mesmo sem querer Vai ter que ver Vai ter que ir por ele Olha pra mim aqui O carceleiro pegou a chave Na mão de José José Gober A prisão Primeiro Potifar pegou a chave Na mão E deu pra José José Vominou a casa De Potifar Segundo O carceleiro pegou a chave Na prisão Meu amigo de ouro E entregou Na mão de José José tá dominando O carceleiro Porque quem nasceu Pra dominar Nunca será dominado Quem nasceu Pra dominar Nunca será ele A glória Com essa prova Não vai te dominar É você que vai dominar ela A calúnia Não vai te dominar É você Que vai dominar A cair Ei Você nasceu Pra dominar Não deixe essa prova Dominar você Ei Você nasceu Pra dominar Não deixe essa luta Dominar você Ei Você nasceu Pra dominar o pecado Não deixe o pecado Dominar você Você nasceu Pra vencer o diabo Não deixe o diabo Vencer você José tinha a chave José tinha a chave Da prisão na mão Ele poderia fugir A hora que ele quisesse Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Com a chave na mão Com a chave na mão Com a chave na mão Ele poderia muito bem Abrir o cássere E ó Carfar o gato Com a chave na mão Mas José Ele não fugiu Das provações José Não fugiu Das lutas Tem cliente Que quer fugir Tem cliente Que não aguenta Passar uma prova Que já quer fugir Dela Ei Espera A hora certa Porque se o Senhor Permitiu Te colocar nessa prova Ele sabe que você Suporta Suporta Aguenta mais um pouco Aguenta mais um pouco Suporta mais Aguenta Suporta Não fugia Porque as possibilidades Sempre Vai ter que você Sentir Mas Deus Está te preparando Para coisas melhores Lá Na Frente Deus está te preparando Para coisas melhores Legal? Legal? Ele não aguenta mais Suporta mais Porque o melhor De Deus Ainda está Por mim Então Quando não chegar Suporta Não fugia É José interpreta Dois sonhos Do copeiro Do padeiro O que tem tênis? O copeiro Volta a servir O rei novamente E José Diz Olha O rei Não quer Isso Quando saísse Daqui Passou-se dois anos Aquele que José Era Esqueceram Dele Entendeu não? Quantas pessoas Em você Estenderam A mão E na hora Que você Mais precisou Esqueceram Em você Quando Esqueceram Em você Ele Estendeu A mão Mas quando Você chorou Ele não Estava lá Para Levidar Quando você Precisou A palavra A briga Não tinha Para me Construir Mas Deus É especialista Em fazer Com que O excessivo Se lembre De você Deus É especialista Em fazer A briga Se lembre De você É O rei Sonhou Chamou Mais Os intérpretes Que ninguém Conseguiu Interpretar O sonho O culpeiro Lembrou Se ele O velho José Lembrou aqui Para encerrar José Vestiu A roupa Simples Fez a barba Bigode Tomou os banhos Porque ninguém Poderia se apresentar Diante do rei De qualquer Cor De qualquer jeito Tinha que estar Bem apresentado O fim José Está bem apresentado Vai se deparar Diante do rei Mãe Vai Deixa E o rei Agora vai Contar O sonho Para José Olha para mim Aqui O rei Vai Contar O sonho Para José Pelo que José Agora Recebeu A ciência Do céu Porque tem coisa Que Deus Só vai Ler Vem lá A você E mais A ninguém Tem coisa Que Deus Só vai Dar a você E mais A ninguém Deus Deu A interpretação Do sonho Para José José Porque esse rei O sonho É assim Sete anos De fome E sete anos De abundância Pois Vem Você tem que Fazer o seguinte Você tem que Pegar um homem Sábio Inteligente E colocar Para administrar Durante Esses sete anos De abundância Porque a seca Vai chegar E quando a seca Chegar Se não ter Uma borrada Administração Não vai dar Certo Não vai Gerar Aí o rei Olha para o lado Olha para o outro E não vai Ver ninguém Capaz Aí o rei Vai fazer Uma coisa Que fica Outro No Egito O rei Vai nominando Um cargo Que nunca Houve No Egito Qual foi? O cargo De governador Entendeu não? Não existia Cargo De governador Do Egito O rei Criou Na mesma Olha para quê? Para o Rai José Para o Glória Eu vou Isso aqui Para você entender Que se for Possível Descriar Algo que nunca Existiu Para lhe Abençoar Ele vai Criar Ele Levante Isso aqui É uma profecia Isso aqui Levante Levante Não Vai valer A pena Vai valer A pena Porque Ele vai Valer Algo que nunca Existiu Para A você Para A você Que recebe Essa palavra Deus Está mal No céu Para Criar A circunstância Para A honra Sua fé Para A honra Sua fé Faraó Faraó Que é um carbo Que não Tinha Para A honra José Você Entendeu Por que Tanta Lupa Entendeu Por que Tanta Pró Entendeu Por que Tanta Lágrima Entendeu Por que Essa carinha Toda Entendeu Por que Deus É fazer Inusitável Para Te Orrar Para Te Abençoar Para Te Ajudar Levantando No céu Vai Viver O Sobrenatural De Te Eu Nunca Vi Deus Dar o Melhor Para Quem Corre Da Lupa Eu Nunca Vi Deus Dar o Melhor Para Quem Corre Da Lupa O Senhor Disse Não Mande Medor E Covarde Voltar Eu Dei A Chave Volta Se Quiser Volta Se Quiser Eu Amo Que Me Amo Eu Estou Sentindo A Unção De Deus Aqui Deu Grande Se Você Estiver Sentindo A Mesma Coisa Que Estou Sentindo Faraó Vai Pegar Uma Lupa De Lins E Coloca Sobre Irmãos Primeira Coisa Que José Perto Foi A Túnica Porque Foi O Homem Que Deu Jacó Deu Para José Os Irmãos De José Tirou A Caravana De Ismaelita Deu Para Fizer Uma Roupa De Estrada Pontifato Tirou Vem Comigo Aqui Vem Comigo A Mulher De Pontifato Tirou A Roupa De Morton O Carceleiro Com A Roupa De Preço A Roupa De Preço Quem Tirou Foi Faraó Que Arrumpou José Faraó Agora Tira A Roupa De Preço E De A Roupa De Gol Ver Na Entendeu Não Entendeu Não Eu vou tocar em miúdo Para você entender Uma coisa Aqui Que tudo Que o homem Traz O homem Mesmo É capaz De Arrancar De Você Não Eu vou repetir Eu quero Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Que José Morde Com 110 Anos Mas morte Com uma Tônica Roupa Com uma Roupa De Governador Governador Levante 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 Se eu vencer Mas Se eu Se eu Subir Mas Se Levante As duas mãos Para o céu Levante Levante Deus Está preparando Algo Bom Para você Eu nunca vi Eu nunca vi O Senhor Não se perdi Me De De Palmas Vinha Para Casa Eu nunca vi Eu nunca vi Eu nunca vi Deus Levante Aposto Paulo Diz Olha Eu sinto Eu sinto Minha perna Presa Eu sinto Minhas mãos Presas Mas Paulo Silas A única Coisa Que ele não Pode Tirar De nós É Adoração É Adoração É Adoração E Adoração 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 É o que você Quer Então Não deixe Satanás Para Para